Bora esperar a galera entrar, vamos todo mundo entrando, compartilhem, viu, gente? Compartilhem. Aqui tudo muito simples, tá? Aqui na sala de casa mesmo, a gente organizou aqui. Deixa eu olhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Comentem aí, por favor. Tá dando pra ouvir meu áudio direitinho? Me digam. Estão me ouvindo bem? Tá ótimo, né? Ótimo, então. O senhor tem que apertar na tela aí, ó. Então, gente, como eu tava falando, bem-vindos aqui à minha live improvisada. Resolvi fazer essa live em cima da hora. A gente selecionou umas músicas aqui. Meu pai organizou tudo aqui pra mim, a mesa de som, o microfone aqui de casa mesmo, aqui na sala de casa, pra mim cantar um pouco pra vocês. Geralmente, eu faço essa brincadeira lá no meu Instagram, mas algumas pessoas não têm o hábito de usar, né? A rede social Instagram. Então, às vezes, acaba perdendo algumas coisas que eu faço por lá. E eu tava um pouquinho lerda, não tava postando muita coisa aqui no meu Facebook. Então, hoje, resolvi vir aqui cantar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? A gente vai relembrar uns sucessos aí, uns bregas, uns marcantes. Coisa que todo parainse gosta. Eu creio que outras pessoas também, não só a galera do Pará. Não é isso? Então, é isso. Sem muito papo e com muita música. Tá certo? Bora começar, então? Vamos lá. Deixa eu só botar a música aqui. Bora dançar! Bora dançar! Me liga e diz quem tá me amar. Não aguento mais. Não aguento mais. Tanta solidão, não. Quando se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás? Oh, meu amor. Me liga e diz quem tá me amar. Não aguento mais. Tanta solidão, não. Quando se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás? Oh, meu amor. Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Alô, Rafael, Newton Neves, Lorraine Fernandes, Emily Alô, Daiane, alô, Miller Aquele beijo Me liga e diz quem tá me amar. Não aguento mais. Tanta solidão, não. Quando se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás? Oh, meu amor. Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Bora de mais sucesso! Olha só, já tem muita gente Obrigado, gente Compartilhe, hein Alô, neguinho Alô, Alisson Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Dó, ré, ô, mi Anota, não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem de mim E não deixe Eu fugir Galera do Mato Grosso Goiás, aquele grande beijo, meus amores Muito obrigada pelo carinho, hein Vai! Uh! Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Dó, ré, ô, mi Anota, não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Te peço, cuide bem de mim E não deixe eu fugir Só no batidão Bora dançar Bora dançar Se é uma questão de amor Finge que acabou Aprender a mentir pro coração Resconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que encontrou outro alguém Me protejo então e minto que Também já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Eu me rendo sem guerra De amor Você já me venceu Eu me rendo sem guerra De amor Quem sai ferido hoje sou eu Eu me rendo sem guerra De amor De amor Você já me venceu E eu me rendo sem guerra De amor Quem sai ferido hoje sou eu E eu me rendo E eu me rendo Galera de Minas Gerais Me esconder essa paixão Me esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que encontrou um outro alguém Me protejo então e minto que Também já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Eu me rendo sem guerra De amor Você já me venceu Sei guerra de amor Sei guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu Sei guerra de amor Sei guerra de amor Você já me venceu Sei guerra de amor Quem sai ferido hoje sou eu E eu me rendo Alô, Manu! Deixa eu beber uma água Viviane Batidão E aí? E quando penso em ligar pra você Eu me conto de todas as formas E eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Meu casamento foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito Eu queria tirar você da minha vida E esquecer que um dia eu te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você O seu nome que ele grita bem alto Mas como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui O seu nome que ele grita bem alto Galera de Alenquer no Pará Vamos dançar, vem! Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas E eu não quero criar esperanças E eu não quero criar esperança Eu te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você O seu nome que ele grita bem alto Mas como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui O seu nome que ele grita bem alto Mais sucesso! Essa aqui só me lembra a minha cafeirana pop Alô, Miller! Não lembro a minha psicografia Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade E o desespero não dá mais Não dá mais pra esperar O tempo castiga Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você foi E eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, me enxergue Eu não aguento mais Sofrer, perder você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor E não deixa ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Com o teu amor Com a minha dor Não bate não Seu beijo bate a saudade E o desespero não dá mais Não dá mais pra esperar O tempo castiga Eu preciso te encontrar E aí? Pra te falar Quando você foi Eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz, amor Acende a luz, me enxergue Eu não aguento mais Sofrer, perder você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor E não deixa ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Pelo teu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Com o teu amor Rapaz, já tem mil pessoas aqui com a gente Essa distância Essa distância me deixa louco É a saudade que me faz chorar Estou me sentindo e só volte Eu não queria te dizer goodbye Mas eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Penso em você O nosso amor Não acaba assim Eu te desejo Meu amor Me dê um beijo Essa distância Dá demais Passa tudo Mas não vá Não vá Me dê um beijo Veja O que eu sinto Eu não vou deixar Mas só Eu prometo Você não vai Não vai chorar Bora dançar O som das marcantes Todos os rodentes Essa distância me deixa louco É a saudade que me faz chorar Estou me sentindo e só volte Eu não queria te dizer goodbye Mas eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Tão longe estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Penso em você O nosso amor Não acaba assim Eu te desejo Meu amor Me dê um beijo Essa distância Dá demais Passa tudo Mas não vá Não vá Me dê um beijo Veja O que eu sinto Eu não vou te deixar Mas só Eu prometo Você não vai Mais chorar Opa Vamos dar uma pausa aqui Eita, tá calor, gente Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem é que tá comigo? Bora lá Anny Vanzeler Lá em Cametá Um beijo, minha linda Jéssica em Tucuruí Flávio Pantoja É isso aí Flamengo, tudo certo É, gente Meu pai é flamenguista 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 roxo Roxo, roxo Minha prima O Elma Marcos Pimenta Toda a galera lá Central de fãs Nosso grupo Nosso fã clube Um beijo pra todos vocês Viu, meus amores Amo cada um Hugo, meu amor Um beijo O Elison Teles Um beijo, neguinho Quem mais? Alex Felizardo Graciane Barros Eita, gente Olha, eu não sabia Que dá esse tanto de gente não, viu? Confesso que estou surpresa É, próxima vez Eu vou tentar organizar Uma coisa assim mais Profissional pra vocês, tá? Que realmente Essa aqui foi improvisada mesmo Eu decidi fazer isso É, agora Depois do meio dia Mas graças a Deus Tá dando certo, né? O importante é que vocês estão aqui Rafael Moreira Um grande beijo pra você, meu bem Rafael Felipe Em Uberlândia Minas Gerais Um grande abraço É, Alenqué Para Quem mais? É Rafael aqui em Santa Catarina Um beijo Luana Marque Moraes Opa Luana Moraes Carina Bora pro Afrânio Carminha Um beijo, minha linda Sucesso pra você sempre, viu? Tá, daqui a pouco eu vejo mais Tá bom? Vamos lá Vamos continuar aqui Nosso babado E essa aqui é pra beijar na boca e beber uma cerveja bem gelada Essa minha voz Tudo que eu te digo Longe de você Te juro não consigo Só mais uma chance Vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Galera em Taituba Não para aquele beijo Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Você me enlouquece E me deixa confuso Só mais uma chance vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Say goodbye Say goodbye Só no batidão Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Longe de você Longe de você Te juro não consigo Tá falhando aí, gente? Só mais uma chance vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Você é mais que o céu e o mar Onde quer que eu vá Te vejo em tudo Macapá, Maranhão, aquele grande beijo Meus amores Você me enlouquece E me deixa muito confusa Muito confusa Só mais uma chance vai Outro amor no ar Que me faça esquecer Nós dois Você é mais que o céu e o mar A estrela e o luar Say goodbye Say goodbye Ai, ai, ai Bora mais uma Eita Ave Maria Amigo, te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o rosto Tá aí como um louco Louco, louco Comentam que você Não dorme mais direito E tudo é por causa Daquela sujeita Que só tem um amigo Que está do seu lado Não chore mais amigo Pois você é lindo São amores É logo amar Amores que marcam Amores que ferem Amores que dói Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que apagam Deixa de chorar E pensa que algum dia Alguém te dará Toda essa fantasia Tô dessa fantasia E sei muito mais Porque tu não tá louco Louco, louco Chega de chorar Erga essa cabeça E deixa isso pra lá Quando passar o tempo Vai olhar pra trás E vê que estava louco Louco, louco São amores São amores 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 que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que apagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam Tô usando agarradinho assim, ó Oi E prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventa Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia e quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amigo, você só se enganava São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam Alô Juro Nice, Michael Aquele beijo Alô, Lorraine Galera do Vale do Jari Cometa 40 horas Aquele abraço Eita Mais uma, hein Essa aqui é antiga, menina Quem lembra dessa aí? Foi por você que eu me apaixonei Perdida Você me tem em suas mãos Do jeito que você me toca Ninguém jamais fará Igual Você tem todo o meu amor Sou toda sua Sou toda sua Só você me dá prazer Chico doido Chico doido Bem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Alô, Adriana Essa é pra você, hein Crisney Aquele beijo Foi por você Que eu me apaixonei Perdida Mente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Eu estremeço Os seus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos Do jeito que você Me toca Ninguém jamais Fará igual Você tem Todo o meu amor Sou toda sua Só você me dá prazer Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Pra dançar Me coladinho Ixi, dei Eu dei pausa na música aqui Sem querer Peraí E aí, neném? Cadê o alô, Fênix? Claro que vai ter Meu amor Um alô Pra toda a galera Aqui da minha cidade Redenção no Pará Inclusive estou aqui, hein? Estou aqui em redenção É... Tô até pensando Em organizar Uma outra live Mas que seja Uma live beneficente Que é pra poder Ajudar outras pessoas, né? Essa, infelizmente Como foi em cima da hora Que eu decidi vir aqui Cantar pra vocês Não tinha como Eu organizar tudo certinho, né? Que a gente tem que fazer As coisas certas Mas eu vou Organizar uma coisa Bem top pra vocês, tá? Duda, não coloca o pé aí Maria Eduarda E é isso, tá? Deixa eu ver quem tá comigo aqui Galera de Macapá Acácio dos Teclados Rose Souza Janelle Paula Quem mais aqui? Alan Cris Alan Cris Araújo Ailton Meu amor Você tá vendo? Você tá vendo, meu Nutri? Que eu engordei Você tá vendo que eu tô gorda? Precisando fazer aquela dietinha novamente, né? Quarentena, gente É quarentena Deixa eu ver quem mais Meu maestro Júnior Lobato Meu amigo do peito Cadê meu beijo, mana? Um beijo pra você Laudenil Cavalcante Beijo Alô pra galera de Macapá Marcos Pimenta A mais perigosa do Macapá Um alô pro quilômetro 29 Tauá Um beijo Sou de Manaus E amei Ai que bom, amor Compartilha, viu? Quem mais aqui? Aparecida de Goiânia Um grande beijo Leonardo Teixeira Te amamos Obrigada, meu amor Rodrigo Santos Acre Olha só, gente Galera no Acre Zezinho Beijo, Zezinho Rony Silva O meu vizinho O Elton Feitosa Diretamente lá de Garaçu No Pernambuco Me assistindo Um beijo Oi, amor Ah, é Peraí Deixa eu explicar pra vocês aqui Como eu resolvi fazer essa live assim, né? No susto Essa live Vocês, né? Que estão gostando Tem que ir lá no perfil do meu pai Agradecer a ele Porque foi ele que organizou tudo aqui pra mim, gente O som, a mesa Tudo Porque eu não sei fazer nada dessas coisas aqui, não Eu tô fazendo a live pelo celular dele, inclusive, né? Ele me cedeu o telefone dele pra eu me fazer Então foi tudo ele que arrumou Tudo, tudo, tudo Só tô aqui com a minha cara mesmo, cantando Obrigada, pai Beijo Tá Eu vou cantar pra vocês agora aqui Companhia do Calypso Aproveitar e mandar um beijo Pra galera que tá lá no Pernambuco, né? Eu acho que estão me assistindo, não é possível, né? A Anny, a Paulinha Não é possível que não estão me assistindo Se manifestem, minhas filhas Não é possível, né? Um beijo pra vocês, viu? Um beijo pro Café Dinho Meu patrão Nildo Todo mundo, gente Diego pode crer John John Lá em Curralinho Assistindo Eu só falo no Curralinho É em Curralinho Pará Assistindo Tem a apertadinha do Pará também Lá em Curralinho Baleia Preta Menina, muita gente Pera bem aí Deixa eu colocar a música pra vocês agora Vocês querem o que, gente? Vocês querem uma coisa mais animada Da companhia Ou vocês querem Algo mais lento Pra dar uma Uma Negócio assim Respondem aí pra mim Vocês querem Calypso Ou vocês querem Umas músicas mais lentas Da companhia Eu vou cantar companhia agora Vai, responde aqui Que eu tô esperando Deixa eu ver Um alô pra Josi Gomes Em Macapá Beijo Emily Porto Grande Um alô pra galera De Paraopebas Misael Cunha Um grande beijo Bruno Costa Tá me devendo Mais uma make Ah, tão pedindo Fica Tá Fica, fica, fica Então bora lá Cantar fica Companhia Eu Cansei Não jogo mais Conversa fora Já fiz de tudo E você manda embora Pela janela Nossos sonhos A nossa história Foi a sua amante Fui a sua amante A melhor amiga Agora sim você estou perdida Sem tuas mãos Sinto as mãos Fica, fica, fica Fica, fica porque a saudade vai te devorar Lá fora A solidão é como furacão Devastar Se você for vai carregar Uma metade da minha vida Galera de Belindo para aquele beijo É companhia É companhia Do calipso Não diga adeus Eu não vou suportar A solidão Tentando enganar Meu coração Fingindo que você está aqui Fica, fica porque a saudade vai te devorar A solidão é como furacão Se você for vai carregar Se você for vai carregar Uma metade da minha vida Fica, fica, fica porque a saudade vai te devorar E a solidão é como furacão Se você for vai carregar Uma metade da minha vida É companhia É companhia O furacão do Brasil E aí, tu te deu? E essa vai especialmente para todas as deusas Me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa Eu vivo só pra te amar Sou tua eterna apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero Sem você na minha vida Pra mim não tem mais solução Você me fez sentir assim Num sonho lindo Só pra mim Me encantou Com seu olhar Sou tua Adeus até o fim Você me fez sentir assim Num sonho lindo Lindo só pra mim Me encantou Com seu olhar Sou tua Adeus até o fim Me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa Sucesso, companhia! Me deixa ser a sua deusa Me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa E vem, 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 vem Eu vivo só pra te amar Sou tua eterna apaixonada Você viverá solidão Você sabe que eu te quero Sem você na minha vida Pra mim não tem mais solução Você me fez sentir assim Num sonho lindo Só pra mim Me encantou Com seu olhar Sou tua deusa Sou tua deusa Até o fim Você me fez sentir assim Num sonho lindo Só pra mim Me encantou Com seu olhar Eu sou tua deusa Até o fim E me deixe ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa E me deixa ser a sua deusa Deusa A noite está tão fria e eu estou sozinha Morrendo de saudade, mas sempre na minha Perdoa, meu amor, tô muito triste, mas não vou te ligar Me falta o seu calor, me falta o seu carinho Estou sentindo falta, amor, do teu beijinho Meu coração cansado, magoado, já canso de esperar Não tenho nada pra dizer Quem foi embora foi você Perdoa, mas não vou atrás Não tem motivo pra você De amor eu sei, não vou morrer Um dia encontro outro Galera, ajeita aí, tupe, comenta aquele beijo Que me dê carinho Que me dê calor E faça o ninho Repleto de amor Que me dê carinho Que me dê calor E faça o ninho Repleto de amor Companhia Companhia Falta o seu calor, me falta o seu carinho Estou sentindo falta, amor, do teu beijinho Meu coração cansado, magoado, já canso de esperar Não tenho nada pra dizer Quem foi embora foi você Perdoa, mas não vou atrás Não dei motivo pra você De amor eu sei, não vou morrer De amor eu sei, não vou morrer Eu te encontro o quê? Outro rapaz Como é que é, minha gente? Que me dê carinho Que me dê calor E faça o ninho Repleto de amor Que me dê carinho Que me dê carinho Que me dê muito calor E faça o ninho Repleto de amor É o furacão É show! Uhul! Eita! Quem é que tá comigo aqui? Bora ver Família Green Diretamente de Caxambu, Minas Gerais Fernando E a minha esposa Aline E o seu filho Eitor Um beijo Galera em Anápolis Fernanda Carla Galera em Breves Aqui no Pará Luciana Rodrigues Um beijo, meu amor Obrigada Marcelo Patrick Beijos Paulinha Miranda Está assistindo Beijo Florzinha linda, meu amor Tá falhando a internet? Tá falhando aí, gente? Ah, tá Ah, tá bom Manda um beijo pra Andréa de Curralinho Sou a fã Um beijo, Andréa Beijo, meu amor Tânia Carvalho Gente, eu tô suando Vira ali, dê um pouquinho pra mim Manda um beijo aqui De Altamira no Pará Fênix 2 O quê? Dois o quê? Fênix 2 Tá, Baitetuba Altamira aqui Já mandei galera de Altamira Gente, mas eu tô gorda Tô me olhando bem aqui, ó Caramba Mas não dá em nada não, né? Tá, deixa eu ver o que que eu vou cantar pra vocês aqui agora Hum Hum Só um momento Vamos Quem agradece aí? Uh Disse que eu menti Manal, só aquele beijo Que eu te enganei Chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu te avisei, viu? Problema é seu Ter se apaixonado por mim Bem Eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Nunca amei Espero que encontre Desse Alguém Que possa Te amar Ai, o problema é seu Sei que Quando liguei Problema é seu Problema é seu Problema é seu Problema é seu Tu disse que eu menti Que eu te enganei Te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarei Eu te avisei, viu? Problema é seu Desse apaixonada, travando a emergente Eu te avisei Que eu sou assim, desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém Que possa te amar E o problema é seu Quando liguei e te falei Que você era a culpada Do meu sofrimento Do meu destempero Da nuvem negra que me cobre Todo dia, toda hora Mas entenda, amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos fatos do meu coração Estou sedenta Em frente ao mar e você é água azul Sede, vai Problema é seu Desse apaixonado por mim Bem, eu te avisei Que eu sou assim, desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém Que possa te amar E o problema é seu Problema é seu Tá travando, gente Essa aqui faz parte da minha infância, gente Eu amo Quem sabe canta comigo aí de casa O amor O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existe algo tão forte assim Que tomou conta de mim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Viva uma linda paixão Vive uma grande paixão O amor escolheu O amor escolheu o meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Existe algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Ela, João Júnior, Joaz e Ré Até te encontrar O meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações